Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir A Tua mão Me traz à tola pra respirar E me faz andar sobre mim Aleluia, aleluia, Senhor Tu és o Deus da minha salvação, Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha pão Minha canção E o meu louvor Ele está aqui nessa noite Se você crer, cante e diga Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir A Tua mão Me traz à tola pra respirar E me faz andar E me faz andar Sobre a salvação, Senhor Tu és, Senhor Tu és o Deus da minha salvação, Senhor Tu és o Deus da minha salvação, Senhor Tu és o Deus da minha salvação, Senhor Aleluia, oh Minha canção E o meu Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Agora é o poderoso nome dele, querido Enche esse lugar de adoração, diga Aleluia Você está ouvindo a Tua voz Aleluia Você não precisa temer Cante Aleluia Cante Aleluia Aleluia Erda Tua voz Oh, cante Aleluia 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 Declare Silmar Oh, oh Se o mar me submergir Aleluia Me traz a tona pra respirar Me faz andar Só me faz andar Oh, oh Tu és, Senhor Tu és o Deus És o meu dono És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu Aleluia, Senhor Aleluia 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 Ele é assim, querido Ele é assim, é por isso que Ele é Deus Não há ninguém que conheça Ele por completo Quando a gente acha que entendeu a maneira dEle de agir, querido Ele vem e muda, faz diferente Ah, meu amado, Ele faz do jeito dEle na hora dEle Ele é Senhor do tempo Ele é Senhor sobre todas as coisas Eu não sei quantos aqui foram criados no Evangelho como eu Meu pai é pastor na Assembleia de Deus Mas eu fui criado na Presbiteriana Já vivi Já vivi tanta coisa de Deus Já fui em vigílias, montes, jejuns, orações Tanta coisa já experimentei de Deus Mas a cada dia que surge Eu percebo que existe algo novo de Deus sendo revelado para mim, querido Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que faz algo novo a cada dia Talvez você pense que já tenha vivido tudo E para você não há mais nada para viver Querido, eu quero te dizer algo Hoje o Senhor te trouxe esse lugar para te dizer Eis que faço coisa nova na tua vida Eu abro um caminho novo Eu começo algo novo na tua vida Ele é o Deus que nos surpreende a cada dia Cada dia, cada dia, querido Cada dia de um jeito Hoje não foi igual ontem, não será igual amanhã Cada dia de um jeito, meu amado Quando a gente acha que entendeu Deus Ele mexe e embaralha tudo Ele nos mostra que somos limitados Pequenos, não sabemos nada Mas Ele é tão tremendo Que quando a gente acha que está tão mal Está por baixo, está quebrado Ele vem e nos mostra que não é o fim Que não acabou O vaso quebrado, Ele pode refazer esse vaso que é que tem Ele pode Ele é o Deus que surpreende Quantos querem ser surpreendidos por Deus aqui nessa noite Então, querido, comece a glorificar o nome dEle, meu amado Abra espaço para Ele te surpreender aqui nessa noite, querido Amém? Amém? Amém?